Vamos fazer um bugio assim pra matar a saudade Pra matar a saudade de meu aqui, ó É quem gosta de bugio? Vamos mandar o frio embora! Vai subir! Dançar no Gil é bom É a dança do rincão No compasso do Gil estremece o coração Dançar no Gil é bom É a dança do rincão No compasso do Gil estremece o coração E a morena demoleia No compasso do Gil e as esporas de lideira se arrastando perde o fio Eu não sei porquê que este bugio é sempre assim Esquentou o pandango do princípio até o fim Chega a me dar toda essa morrida Eu vou rasgando esse lideira se arrastando só pra mim Dançar no Gil é bom Se é bom é a dança do rincão No compasso do Gil estremece o coração É a dança do rincão No compasso do Gil estremece o coração Dançar no Gil estremece o coração Dançar no Gil estremece o coração